Pessoal, sou Jamil Chad, colunista do UOL, e convido a todos para que se inscrevam no canal. Com a atual eclosão das manifestações antirracistas nos Estados Unidos e seu desembarque na Europa, um elemento passou a fazer parte do questionamento. Claro, o nome de ruas, praças e estátuas, muitas das quais identificadas com o passado colonial brutal e cujas marcas continuam até hoje. Para os manifestantes, o racismo não está apenas na falta de oportunidades ou na violência policial. Ele também está marcado na geografia e nas referências das diferentes cidades. Não são poucos os grupos que alertam que, ao manter tais símbolos, as cidades continuam, de uma certa forma, prestando homenagem aos opressores. Só no Reino Unido, uma lista de mais de 75 estátuas foi feita, e elas agora serão alvos de questionamentos, inclusive por parte de câmaras de vereadores e das próprias cidades. O mesmo acontece na Bélgica, na Alemanha e em tantos outros países. Dentro dos governos e até mesmo nos centros acadêmicos, o processo está sendo acompanhado de perto. Nos últimos meses, autoridades passaram já a ser questionadas abertamente sobre a possibilidade de que se renegocie uma espécie de reparação por conta da escravidão. Na Suíça, por exemplo, uma comissão foi formada para estudar esse tema, enquanto nos países do Caribe o trabalho já começou. Há também uma pressão cada vez maior para que os governos europeus iniciem um processo para avaliar quais obras de arte e eventuais peças arqueológicas levadas durante o período colonial poderiam ser devolvidas aos seus locais de origem. Na França, o governo de Emmanuel Macron deu a missão a historiadores para identificar justamente essas coleções. Para os movimentos antirracistas, isso ainda é pouco. E agora, a ira das ruas poderia acelerar um processo maior de obrigar justamente os governos a confrontarem os seus passados. No fundo, o que muitos reivindicam é simples. A descolonização do presente.